E a coluna grande angular aqui do Metrópolis conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro que disse estar tentando entender por que foi alvo de busca e apreensão assim como o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Bolsonaro afirmou que não é medo que ele sente em relação a ser preso. Abre aspas. Hoje em dia não é medo. Hoje tudo pode acontecer com qualquer pessoa no Brasil. Em nome de salvar a democracia, estão fazendo barbaridades. Fecha aspas. O ex-presidente também questiona como teria acontecido uma tentativa de golpe nas palavras dele sem que um soldado fosse movimentado e critica, por exemplo, a prisão do ajudante de ordens Marcelo Câmara. Nosso site, gente, está cheio de informações sobre essa informação ou sobre essa operação, então corre lá para você ficar bem informado.